Outra letra, dessa vez, um Z Fala galera, beleza? Aqui é o Hinaldin, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês um desafio que vocês curtiram muito Então eu decidi trazer a parte 2 O desafio de hoje é o desafio do 1, do 2 ou do 3 Basicamente tem 3 papelismos aqui, cada papelzinho com um número E aí a produção vai trazer pra gente a cada rodada uma comida E nós vamos sortear a quantidade daquela comida que nós vamos ter comendo Enfim galera, já deixa o seu like antes de começar o vídeo Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes, que é muito importante Já se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo aqui todo dia, assim, são as 19 horas pra vocês Vamos começar? Vamos lá? Então vamos, bora! Vamos começar então sorteando, entendeu? Vamos começar com você, Brin Pega um papelzinho aqui, antes da Larissa trazer a primeira comida Vamos ver qual vai ser a quantidade que você vai comer Tá, eu vou ter que comer 3 No meu caso, eu vou ter que comer uma comida da que vier É, se todo mundo já pegou, então aqui ó, vai sobrar pra mim o número 2, né? De leis ovos, então eu vou ter que comer duas coisas Vamos então pra nossa primeira rodada Larissa pode trazer a primeira comida e tomara que seja uma coisa ruim Pra eles comerem mais do que eu Vamos começar então aqui com a primeira rodada Vocês já podem abrir e descobrir o que tem aí Tô meio tenso Eu também Mas vamos revelar então qual é a comida dessa primeira rodada em 3, 2, 1 Meu Deus Ah, velho, é cookie, veio pra eu tirar de um Você se viu mal Olha isso aqui, cookie cheio de gotas de chocolate Ai meu Deus Ai, eu tirei foi 3 Pera aí, pera aí 3 Eu já vou mandar pra dentro O que é de uma vez? Mano, eu não vou ficar reclamando porque eu tirei 2 Então tá bom também, ó Ai, nossa, caramba Ai, tá vindo bem mal, vai comer um só Inacreditável Eu torcendo pra ser uma coisa ruim Pra eu comer pouco, eles comem muito Vem cookie Cookie, eu tirei só um Pelo menos, não é melhor que nada Todo mundo já comeu os seus cookies, né? Nossa, você reclama demais Eu comi só um, você comeu dois Mas eu mereceu, vamos logo Tá bom Larissa, vamos fazer o seguinte Traz logo a próxima comida pra gente E depois a gente sortear a quantidade Pode trazer Pra essa próxima rodada Eu trouxe uma comida um tanto quanto exótica Que eu não sei se vocês vão gostar E nem sei se vocês estão preparados Se for polvo, eu vou embora Vamos então descobrir qual que é essa comida que a Larissa trouxe pra gente Em 3, 2, 1 Larissa, não Larissa, isso não é brincadeira, tá? Não, isso não é brincadeira não, velho No meio do vídeo fazer um negócio Larissa, você já fez trollagem assim? Volta aqui, Nicolás Eu não trouxe isso, eu tô falando Você vai ficar de sacanagem aí agora? Ah, cartinha dos lábios Gente, não, não Não, pera aí Não briga com isso não, velho Não aprendeu nada? Gente, eu não trouxe isso aqui, eu tenho certeza Não, eu não vou gravar Se ficar com você aí, eu não vou gravar Calma, mas ela acabou de falar que eu não trouxe Não trouxe? Então quem te trouxe? Como é que foi parar dentro do negócio? Larissa, calma, escuta Não, para de gravar, pera Escuta uma coisa Isso não é brincadeira Você já fez uma brincadeira assim antes? A gente não gostou Eu acho que a gente não precisa mais esse tipo de brincadeira, Larissa Você não lembra a trollagem que o Reinaldo fez lá vestindo o WhatsApp? Imagina agora trazendo a carta Você é louca, velho? Gente, eu juro que não fui eu Eu não trouxe, eu não sei de onde saiu isso Que porra, mas você tá tão louca Olha, cara, parece que você não foi você, Larissa Você que trouxe isso aí, Larissa Eu não vou gravar, tchau pra vocês, velho Você jura que não foi você? Eu juro, eu não fiz isso Eu não ia brincar com isso desse jeito Quem que fez isso, então? Então pera que a coisa fica tensa Quando ela trouxe essa carta, eu realmente achei que podia ser uma piada de mau gosto Mas se ela tá jurando que não foi ela que trouxe essa carta Não faço ideia de quem possa ter sabotado esse vídeo Mano, não faz sentido Será que, sei lá, sua mãe, seu irmão? Ah, eu acho que não Não é possível Será que o Zap voltou? Não, gente, eu acho que o Zap não voltou A gente rasgou a carta dourada e ele sumiu Não tem como ele ter voltado Parece que essa câmera tá gravando ainda, deixa eu ver Tá gravando Olha no fundo dos meus olhos Você realmente jura que não é uma brincadeira de mau gosto? Eu já falei que não fui eu, gente Eu não ia brincar com isso Olha essa carta Eu não fiz isso Tinha uma comida de verdade aí dentro Vocês iam comer Pior de tudo é que eu acho que não foi a Larissa Essa carta, ela não parece ser igual às outras cartas que o monstro dava pra gente como pista Sério? Deixa eu ver Pera, pera, pera O que que foi? O que que é isso? Duas colheres e um chapéu Larissa, você tem certeza que isso não é coisa sua? Essa carta é a que tem até no meu livro Tá bom, eu já vi essa carta antes Mas eu nunca vi isso aqui atrás Uma carta com isso atrás, Renaldo? Eu não sei quem fez Eu não sei o que tá acontecendo Mas vamos ligar os pontos Essa carta aqui não é a mesma carta do Zap que a gente rasgou Essa carta dá pra ver nitidamente Que é a mesma carta que eu distribui pros inscritos com o livrão Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Mano Eu não vou ficar brincando com essa palhaçada aqui de novo A gente ficar aqui Ah, velho, o bicho aparece Sabe que eu tenho medo Não vou ficar Não vou ficar Que saco, mano E se isso for uma pista? Uma pista? Sei lá Mas o monstro sumiu A gente fez ele voltar pro portal dele Sei lá o que Será que isso realmente é uma pista? Mas seja quem for que estiver fazendo essa brincadeira Parece uma pista pra mim Não faz sentido ter um papelzinho aqui aleatório atrás da carta O que isso aqui representa pra você, mano? Isso pra mim tá me parecendo alguma coisa relacionada à comida E comida tem a ver com cozinha Eu acho que a gente só vai descobrir realmente Quem tá fazendo isso tudo com a gente Quando a gente seguir as pistas Vamos dar uma olhada na cozinha então E vamos ver se a gente acha alguma pista, mano E, velho, vamos rezar Pra não ser algo pior Ai, meu Deus Teoricamente Isso aqui significa Cozinha E agora nós estamos na cozinha Então, galera Vamos todo mundo Ver se a gente encontra Alguma pista relacionada a isso aqui Pra ver se a gente descobre Se isso, de fato, tem algum significado Ah, bom Geladeira Será que tem alguma coisa na geladeira? Aqui não Aqui dentro, sim Marissa, e você? Você acha alguma coisa? Não, cara Tá tudo vazio Não tem nada aqui Não tem nada Aqui dentro, às vezes Não, já olhei todas as vasilhas Tudo Não tem nada E você, Brennan? É que você tá aí parado? Você não vai procurar, não? Brennan? É um pé Com umas manchas Deixa eu ver isso aqui Melhor Tem uma carta Outra carta dourada Aqui do lado Tem alguém brincando com a gente Tem alguém brincando com a gente Mas será que tá brincando, velho? Ou será que isso aqui não é uma coisa séria? Eu também tava na esperança de ser uma brincadeira Tem marca de dedo aqui, ó Mas o que significa pé? P não tem significado nenhum P P de... Pato E lá, mas... A carta Deixa eu ver a carta É... 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 Rinaldo Rinaldo, peraí Olha isso Ela é igual a outra Ela tem um símbolo O que que é isso? Isso aqui Parece ser um vaso A gente tinha uma outra carta Que tinha um chapéu de cozinha Que fez com que a gente viesse pra cozinha E aqui a gente achou Essa letra B escrita E essa carta com esse vaso Então... Tu leva a crer que isso é outra pista Deve ser um banheiro, né? Vamos então pro banheiro mais próximo Rápido Peraí É isso aqui É isso aqui Calma, galera Calma Tá aí dentro Que deve ter alguma coisa aqui Abre, abre Tem alguém no banheiro? Não tá abrindo, mano Abre isso Quem tá aí? Mano, calma Calma, gente Calma Tá aqui dentro, Rinaldo Eu tenho certeza que a pessoa tá aqui dentro Escuta uma coisa Quem tá fazendo isso? Se a pessoa responsável tá dentro do banheiro A gente vai fazer o que? Vai abrir, vai pegar ela? Não tem como Isso! Vai dar descarga ela Pelo amor de Deus Vamos pegar ela Abre Calma, calma É só o Nicolas Foi você que fez isso? Eu tava comendo Aí eu vim pra cá esconder E aproveitei E fiz o número 1 Mas era da descarga Já tô saindo Por que você tem um grito? Mas só tem você no banheiro Você usou o banheiro E não tem nada aí Cá, mora atrás da porta Procura, procura Acha Atrás do quadro, atrás do quadro Pode estar alguma coisa Tá bem, não Calma, calma Eu sei que precisa de alguma coisa Nicos, você viu alguma coisa de diferente dentro desse banheiro? Só o seu reflexo que eu assustei um pouco Para! Não é hora de brincadeira! O que que tá acontecendo, gente? Você é um banheiro! Escuta aqui Depois daquela primeira carta Que você saiu correndo do estúdio A gente achou essa outra carta Com essa pista De um vaso? Pois é, justamente por isso a gente veio pra cá Mas só tem esse banheiro na casa não, é nada Vamos em outro! Vamos então agora Pro próximo banheiro! Vai! Pera, pera, pera Será que tá aí? O meu quarto tem um banheiro Pode ter alguma coisa dentro dele E é melhor a gente estar preparado Pro que possa vir Então A partir de agora Vamos com calma Vem Calma Calma, entra devagar Ai meu Deus Dez Dois Cadê? 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 Rinaldo Mais uma letra Vé, isso aqui tá ficando muito estranho, mano O que que tá acontecendo? Eu não sei se é uma brincadeira Ou se é alguma coisa séria Eu só tô tendo lembranças muito ruins Do que a gente já passou Velho Será que tem outra pista aqui em algum lugar? Com certeza Procura em algum lugar Gente, gente, gente Outra carta Meu Deus Aqui Meu Deus Meu Deus Rinaldo Outra carta dourada E provavelmente Outra pista A gente tem aqui Se a gente encontrar a pista dessa carta A gente deve achar outra letra Verdade Verdade Vamos lá Espera Uma câmera Deve ser aqui no seu quarto Onde fica as câmeras Não é a câmera que tá usando Não, não tem nada Não faz Será que é essa câmera aqui? Não tem a câmera na mão Pelo amor de Deus Olha, olha aqui Não, é óbvio que não A câmera tá correndo o tempo todo Tem uma câmera aqui Galera, pensa Onde que a gente usa a câmera? No estúdio de gravação A gente tava no estúdio agora, Maricel Não vai ter nada A gente tá vendo o vídeo E se ele tiver lá agora? Será? É a nossa chance de pegar ele Vamos lá É a nossa chance de saber quem fez isso Corre, vai É agora É agora Espera 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 A porta do estúdio tá aberta A gente deixou aberta aquela hora? Às vezes foi a gente também, gente Pela hora nem tudo Também é pista Vamos ver, entra aí Calma Gente, procurem tudo Procurem tudo Procurem tudo Procurem tudo Outra letra Dessa vez Um Z Eu tenho uma péssima notícia Pra vocês Ou tem alguém fazendo uma brincadeira Muito de mau gosto Ou o Zap Voltou Deve ter alguma outra carta aqui Sempre que a gente encontrou uma letra A gente encontrou uma carta com uma pista Então, mano, pela lógica Vai ter uma carta aqui em algum lugar Então, vamos procurar Vamos procurar, vamos procurar, velho Vamos procurar também, Larissa Vamos procurar A gente vai procurar naquele quarto Será? Vamos ver, vamos ver aqui dentro Vem, 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 vem Entra Vem, vem, gente Vem, vem Procura, vamos Vamos, vamos, vamos Todo mundo Cada um para um lado Ele tem muita coisa, então cada um procura num canto pra gente ver se a gente acha alguma pista. Procura aqui, procura aqui. Nossa, ai, ai, vai cair tudo. Clarissa, você tem brinquedo, não tem nada. Ai, gente. Não vai estar aqui, não. Mano, eu também não sei, velho. Não dá pra achar em lugar nenhum. Todas as pistas que a gente encontrou estavam perto de onde tinha a letra. Verdade. Então eu acho que com certeza, se tiver uma outra pista, ela vai estar lá, perto da letra Z que a gente achou. Será? Se não tiver nada. Vamos lá ver. Eu acho que vale a pena. Então vamos ver, vamos lá. Eu acho que vale a pena. O Zap voltou. Mano, pera. Mano, é o Zap mesmo. Eu não acredito. Mas ele tá diferente. Será que é ele mesmo? É o mesmo Zap? Eu não sei. A cara aparentemente é diferente. Mas eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Sai da porta, Enaldo. Babson, sai da porta e ele entra. Então fala com ele. Mano, eu sei lá, eu tô comido, velho. O outro Zap, a gente já sabe o que ele queria. Esse é diferente, se não for o mesmo. Mano, a gente não vai saber se a gente perguntar. Eu não vou abrir essa porta e ele entra aqui. Abre logo, Enaldo. Abre logo. Abre. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Mas vamos fazer isso direito. Não. Deixa comigo, então. Tá. Não vai. 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 O que é isso? Zap? É você mesmo? Eu não sou o mesmo. Não é o mesmo? Será que é outra pessoa? Outro bicho? Eu não sei, não faz sentido isso. A gente não quer arrumar confusão. A gente já teve dor de cabeça demais. Me fala, por favor, o que você quer? E aí a gente resolve isso agora, tá? Só me falar o que você quer. Eu vou fazer vocês pagarem por tudo o que fizeram. Mas o que a gente fez? Não faz sentido. Não tô entendendo. Se não é o mesmo Zap, quem que é você? Ele foi embora sem dar explicação. Ele trancou a porta. Não. Ele trancou a gente aqui. Não, óbvio que não. Trancou. Ei! Abre a gente! Abre a gente! Zap! Não tô acreditando, é nada. Eu não consigo. Eu não gosto de ir embora fechado. Respira. Respira. Ele não deu muita explicação. Se ele falou que a gente vai pagar, ele pode querer fazer muita coisa com a gente. Me tira daqui. Eu quero sair daqui. Me tira daqui. Calma. Pera, pera, pera. Gente, gente, gente. A janela. A gente pode sair por lá. É verdade. A janela. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ele trancou a gente aqui. A gente tem uma janela também. Pera, pera. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu quero sair. Tira a gente daqui. Abre essa porta, essa janela. Abri. Abri, eu não tenho mais coisa. Abri, eu não tenho mais coisa. Ah, Larissa. Abri. E agora o que a gente vai fazer? É, eu sei que esse depósito, ele é uma bagunça. Mas talvez tenha, sei lá, algum clipes, alguma chave reserva em algum lugar. Só tem isso como solução, mano. Vamos procurar. Vamos, vamos procurar. Achei tudo, pelo amor de Deus. Deve estar em algum lugar. Tem que estar em algum lugar. Cadê? Vocês acharam alguma coisa? Não dá nada. Eu acho que eu achei clipes. Dá pra abrir a porta com clipes. Com clipes? É, gente, é fino. A gente consegue pegar dois clipes, enfiar ali e abrir a porta. Isso aqui não é filme não, Larissa. Se em filme dá certo, aqui também vai dar. É, Larissa. Deixa eu tentar fazer. Mas calma, vai dar certo. Ó, um em cima, o outro aqui embaixo. Gente, eu só tenho que achar o lugar certo. E eu acho que eu consegui. Abriu? Abriu? Abriu, sai disso. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Ai, mano. Cadê? Cadê ele? Ele não deve estar muito longe. Vamos procurar. Vamos procurar ele. Vai. Vai logo. Cadê? Cadê ele? Eu vou achar. Cadê esse zap? Eu não acredito que ele voltou. Olha aqui. É pior que o zap também não tá dentro da casa. E aí? Vocês viram alguma coisa? Eu não achei nada. Eu não achei nada. Não dá pra achar nada. Ele sumiu. Vai numa vez. Só o papel, as cartas, mas nada. Mano, seja lá quem for esse novo zap, sei lá se de fato é o zap, só sei que ele não parece ser do bem. Tomara que ele não volte mais. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau.